Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demófris Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre polinômios. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Considere o polinômio P de x igual a x³ menos mx² mais x mais 5 mais n, sendo m e n números reais fixados. Sabe-se que toda raiz z igual a a mais bi com a e b reais da equação P de z igual a zero satisfaz a igualdade a igual a mb² mais nb menos 1. Então, a soma dos quadrados das raízes de P de z igual a zero é igual a... Aí você tem os itens, vamos partir agora para uma resolução. P de x é igual a x³ menos mx² mais x mais 5 mais n. Note que P de x é um polinômio de terceiro grau, logo, tem três raízes. O enunciado pede a soma dos quadrados das raízes de P de z igual a zero. Vamos indicar essa soma por x1² mais x2² mais x3². A gente quer determinar o valor da soma dos quadrados das raízes de P de z igual a zero. Vamos observar que o coeficiente de x³ é 1. O coeficiente de x² é menos m. O coeficiente de x é 1. E o coeficiente independente de x é 5 mais n. Vamos escrever as relações de Jirar. A soma das raízes é igual ao oposto do coeficiente do termo em x² dividido pelo coeficiente do termo líder. Neste caso, o oposto de menos m é m, dividido por 1, ainda é m. A soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas é igual ao coeficiente do termo em x dividido pelo coeficiente do termo líder. Neste caso, 1 dividido por 1 é igual a 1. E o produto das três raízes dessa equação polinomial de terceiro grau deve ser igual ao oposto do coeficiente independente de x dividido pelo coeficiente líder. Neste caso, o oposto de 5 mais n é menos 5 menos n. E isso dividido por 1 ainda é menos 5 menos n. Como m e n são números reais, então todos os coeficientes de p de x são números reais. Isso é muito importante, porque em um polinômio com coeficientes reais, como é o caso aqui, as raízes complexas não reais aparecem aos pares. Pois se um número complexo z é raiz de um polinômio com coeficientes reais, então seu conjugado z barra também é raiz desse polinômio. Logo, ou esse polinômio aqui tem três raízes reais, ou ele tem uma raiz real e um par de raízes complexas não reais conjugadas. Em todo caso, podemos afirmar que p de x possui uma raiz real. Vamos considerar, sem perda de generalidade, que x₁ é uma raiz real de p de x. Perceba que x₁ é igual a x₁ mais zero vezes i, pois todo número real é também um número complexo com parte imaginária nula. Sendo assim, a relação dada no enunciado é válida e podemos escrever que, já que a é igual a mb² mais nb menos 1, e neste caso a é igual a x₁ e b é igual a zero, porque a parte real é próprio x₁ e b é a parte imaginária vale zero, a gente fica com x₁ igual a m vezes zero ao quadrado mais n vezes zero menos 1. Isso aí nos permite dizer que x₁ é igual a menos 1. Olha só que legal! Já determinamos uma raiz real do nosso polinômio. A gente sabe agora que uma das suas raízes vale menos 1. Bom, se p de x tivesse três raízes reais, poderíamos repetir esse argumento e concluir que todas elas seriam iguais a menos 1. Mas aí, a soma dos produtos dessas raízes tomadas duas a duas seria 3 e não 1, como vimos aqui quando escrevemos as relações de rá. Conclusão, p de x não tem três raízes reais. p de x tem uma raiz real, que é menos 1, como acabamos de ver, e duas raízes complexas não reais conjugadas. Vamos indicar essas raízes escrevendo que x₁ é igual a menos 1, x₂ é igual a a mais bi e x₃ é igual a a menos bi. Agora, a relação a igual a mb² mais nb menos 1, dada no enunciado, que vale para as raízes complexas de p de x, naturalmente, também vale para x₂ e para x₃. Para x₂, a gente fica com a igual a mb² mais nb menos 1, porque a gente escreveu x₂ como a mais bi. Agora, para x₃, perceba que a sua parte imaginária é menos b. Então, em vez de b colocando menos b, a gente fica com m menos b ali entre parênteses ao quadrado, mais n vezes menos b, menos 1. Agora, menos b entre parênteses ao quadrado é b². E mais n vezes menos b dá menos nb. E ainda temos ali o menos 1. Então, por um lado, a gente sabe que a é igual a mb² mais nb menos 1, por causa da raiz x₂. E a gente sabe que a é igual a mb² menos nb menos 1, por causa da raiz x₃. Agora, subtraindo essas duas relações membro a membro, do lado esquerdo a gente fica com zero, e do lado direito, subtraindo, a gente fica com 2nb. Isso nos permite dizer que 2nb é igual a zero. Agora, b é diferente de zero, já que x₂ e x₃ são números complexos não reais. Isto é, a parte imaginária não pode ser zero. Então, podemos afirmar que n é igual a zero. Por causa dessa multiplicação que está dando zero, n tem que ser zero. Logo, p pode ser dado simplesmente por x³ menos mx² mais x mais 5. Como vimos, menos 1 é uma raiz de px. Logo, p deve ser igual a zero. E podemos escrever que menos 1³ menos m vezes menos 1² mais menos 1 mais 5 deve ser igual a zero. Estamos simplesmente substituindo x por menos 1. E o valor da expressão tem que ser zero, porque menos 1 é uma raiz. Agora, menos 1³ é menos 1. Menos 1², ali entre parênteses, dá 1. E 1 vezes menos m é menos m. E, finalmente, temos aqui ainda menos 1 mais 5 e tudo isso igual a zero. Daí, nós podemos escrever que m é igual a 3. Concorda comigo? Faça as continhas. Como m é igual a 3 e n é igual a zero, as relações de Girard ficam assim. A soma das raízes é, portanto, igual a 3. A soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas continua valendo 1. E o produto das três raízes vai ali menos 5. Agora, observe o seguinte. Nós queremos calcular x₁² mais x₂² mais x₃², isto é, a soma dos quadrados das raízes. Agora, lembre-se daquele produto notável. O quadrado da soma de três números é a soma dos quadrados desses números mais duas vezes a soma dos produtos desses números tomados 2 a 2. Este produto notável é muito importante e muito recorrente. Do lado esquerdo, você tem o quadrado da soma dos números. Mas a gente viu que a soma das raízes é 3. Então, o quadrado de 3 do lado esquerdo. Do lado direito, você tem aqui, inicialmente, a soma dos quadrados das raízes. E você tem aqui duas vezes a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas, que a gente viu que vale 1. Então, é duas vezes 1. Como 3² é 9, como 2 vezes 1 é 2, você fica aqui com 9 igual à soma dos quadrados das raízes mais 2. Naturalmente, você pode concluir daí que a soma dos quadrados das raízes, portanto, vale 7. E então, o item correto é o item B de bola. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!